Jonathan, nunca ninguém conseguiu encontrar essa civilização antiga que ainda é um dos maiores mistérios da humanidade. De acordo com o alinhamento das estrelas, a cidade de Atlântida fica bem aqui. Veio da mata, espera a madrugada. Pode ser que apareça o bicho... O que é isso? Opa! Entra aqui rapidinho, amor. Aqui tem mosquito pra caramba. Entra rapidinho, tudo bem? Com licença. Eu tô procurando a cidade perdida de Atlântida. É aqui, achou? Não tava mais perdida, não. Não, não é aqui, não. Deve ter tido algum erro. Não, não tem erro nenhum, não. Isso aqui é a única cidade a mil quilômetros. A única que existe é essa daqui. Aliás, a única com cerveja gelada. É ou não é? Senhor, eu procuro esta cidade há 25 anos. Aqui é difícil de chegar mesmo. Eu também demorei um tempo. Aliás, o cara me cobrou 50 merréis pra me trazer aqui de canoa. Foi difícil. Agora que o meu primo colocou um serviço aqui de traineira, que é 20 merréis e ele volta, que tu faz tranquilo e depois te torna até um cartão. Vocês moram aqui? Moramos, sim. No Brasil não tá dando pra morar mais, não, meu amor. Aliás, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, ó. Marquinho, Governador Valadares. Aqui mora muita gente. Aqui mora mais brasileiro do que atlantidense. Atlantidense é nativo da região aqui, é isso? Atlantidense é nativo da região. Tico Ico, vem cá, querido. Vem cá. Vem cá, vem a moça. Qual o nome da senhora? É Sheila. Sheila. Não é U não, leva o presente dela lá, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Leva lá, leva lá, leva lá. Ó, se não gostou da senhora, hein. Não olha pra rodela do peito dele não, pelo amor de Deus. Não tô olhando não, tô olhando não. Vem pra cá, Tico Ico. O que que tem aqui? Isso é uma caixa de bombom. Tem uma iguaria da tribo dele aqui dentro? Não, é bombom da garoto mesmo que tem aí. Antigamente a gente dava uma cabeça de morcego quando gostava de alguém. A gente que adaptou isso aí e colocou pra dar bombom pra matar um pouco a saudade de casa e tudo mais, né? Mas era uma tradição deles, não é? É, era tradição. O brasileiro transforma todo mundo em brasileiro, entendeu? Quando eu cheguei aqui não tinha nem internet aqui, pô. Agora tão até colocando gato ali pra assistir o brasileiro, ó. Mano do céu, vai cair daí! Que absurdo isso, gente. Não, o absurdo é ter um monte de carne de javali e você não poder comer com uma farofinha de banana, entendeu? O melhor do Brasil é o brasileiro, meu amor. A gente pega um limão e transforma uma caipirinha. Caipirinha, vocês fazem a cachaça de vocês, é isso? Não, não, aí a gente importa tudo isso aí. Caipirinha, bolo de roxo, chinelo havaiano, doce de leite, ticoico adora. Gostando que as vezes pega na cara. A gente traz brasileiro pra fazer show aqui, pô. Ah, que interessante essa ação cultural de vocês. Traz música brasileira pros nativos da região. Anota aí, ô Jonathan. Não, na verdade a gente traz é peça de improviso mesmo. Monstro. Oi, Sheila. Você é um monstro. Sheila. Vou levar. Para com isso, Sheila, abre esse sorriso. Vamos, ticoico. Faz aquela dança, ticoico. Não, girando, girando. Opa, tá aqui. Ué, não esquece de me avaliar bem não, tá? Vai pra onde? Aeroporto. 90 é graveto. Que isso, não é por contagem de passos? Pô, gringa. Aeroporto é preço fixo. Passa por 80, vamos. Atlantidense é foda mesmo, vai. Agora aprendeu a falar rapidinho, né?